o vídeo de minecraft com meu primo a gente fez algumas coisas pegou algumas peças mas dessa a gente deve achar uma savana lá para frente né que a gente não gostou né eu não sei porque eu tô com uma madeira na minha mão acho que eu te dei é mesmo o que é isso que ele me bateu eu joguei uma pedra e você eu não vou fazer isso você tem comida aí velho a gente fez uma coisa mas não pegou comida a gente só quer apresentar essa série aqui essa série vai ter o journey map o not enough items vai ter o build craft vai ter o war spawn de novo e vai ter o twilight vai ter twilight forest e acho que só esses né davi não qual mais que eu esquecia o iron chestes qual mais o avaritia é o avaritia talvez o avaritia seja um ponto principal da série né davi e aí e aí e aí e aí tá bom que eu tô pegando um pouco de madeira e eu acho que vai pegando madeira que eu vou pegando comida vem e aí e aí e assim e aí e aí os omelinhos fatos aqui mano chama formiga que vai para outra dimensão ou tá quase me matando aqui porque não tem como bater nela É, as restruções estão muito pares, tudo mundo. Oi, Thiago, achei uma caverna aqui pra gente ficar pelo menos um tempinho. Ela não é uma caverna, é uma caverna, ela é meio que um abrigo, sabe? É, eu também achei. Cara, onde é o bicho que eu achei? O que é o bicho que eu tomou de terra, sabe? Nossa, gente. Molenoide. É o molenoide. Caraca, ele já tomou um badano, bora matar o molenoide. Começa bem. É, eu vou cá. Ai, vou morrer, molenoide. Boa, Davi, a gente pode tentar voltar lá, velho. Molenoide dá pra gente matar. Não, cara, dá TP pra mim, velho, mas caverna aqui que eu tô com algumas colunas. Não. Ah, velho. Mano, agora, Davi, eu acho que a gente pode começar a fazer uns vídeos de menos tempo. Não de pouco tempo, mas tipo um tempo talvez até menor, tipo de 15 minutos, assim, pra não ficar muito grande. Se não, a galera faz pra que me recopiar, eu tenho que assistir com até uns 5 minutos. É, vai ser... Ah, mano, para de... Ah, velho. Ah, eu tô doro aqui, eu tô doro no... Ah, vai ter... Matheus, um bijegue, tipo... Tá, porque eu não tava vendo. Eu, Davi, você tem uma... Eu vou fazer uma fornalha aqui. Eu também vou fazer. Eu vou esquentar essa madeira aqui com madeira. Ah, velho, quem tá me batendo essa vez, mano? Sério, olha o tanto... Ah, velho. Ah, mano, por que essa formiga entrou aqui? Mano, tem como matar essa formiga, não. Ah, velho. Formiga do capiru. Não, muito morreu. Caraca, formiga... Mano, tá cheio de formiga de fora. Chata, saio. Quebrar seu... Que... Boa, Davi. Quebra o ninho mesmo, que depois a gente pode ir pra dimensão dela sem... Tem que... Passar esses... Davi, pronto. Agora a gente... Davi, pode fechar tudo aí, que agora eu já fiz toche. Davi, vem pra cá, vem pra cá. Eu já posso... Eu já tô fechando. Eu tô fechando, Davi. Corre. Eu tô fechando. Tô correndo. Nada, eu não consigo nem correr, né? Porque eu tô no fogo. Esquenta a comida. Tô boa. Fechados largados. Eu tô gravando, Theo. Theo. Papai. Eu vou te dar umas comidas depois. Davi, você tá... A picareta de madeira? Cara, eu tô gravando que eu só tenho três pedras. Tá, depois você pega mais, por favor. Só pra fazer uma picareta e depois eu te dou as pedras. Dá aí, rapidão. Não, eu também vou fazer uma picareta aqui. Olha, eu vou fazer. Só se você me dá essas pedras que eu pego... Enquanto você espera aí, eu pego mais três pedras e faz outra pra você, Davi. Por favor. O que? O que? Pega. 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 Mano, você tá jogando pra sua frente. Você já percebeu que você tá jogando na sua frente? Aí bate na fornalha e volta pra você. Nossa, mano. Mano, essa picareta de pedra tá quebrando muito rápido. Dá impressão. Ô, ferro, ferro. Boa, mamãe. Já achamos ferreira. Aí você aproveita que vai ficar aí com esse ferro. Caraca, mano. Que chunk é essa? Deixa eu ver quantas pedras que eu tenho aqui. Chunk. Boa, véi. Oito ferros. Muito bom. Rapidão. Vai fazer as camisas. Uhum. E deixa pra... Quanto que tem que estar de dia? Tá de noite. Ai, mano. Não bate. Tá, Davi. Eu já tenho... Eu já tenho... Tem uma caverna pra cá. Eu que abri aqui. Tem uma caverna aqui. Ou não? Ah, caminho sem saída. Isso aqui é sal, né? Ah. Que noite. Isso daqui é nosso estoque de pedra, simplesmente. Pedra, 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 pedra. Não, Davi. Eu quero ferro, hein? Você pegou os ferros aí. Mano, eu te dei ferro. Para, mano. Eu não tô sentando massa aqui. Ah, agora... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Ô, Davi, você ia matar, velho. Mano, você fala pra eu sair. Você já tava me... Mano, você não viu que você... Você me matou, não. Você quase me matou. Você me matou. Você, tipo... Ah, velho. Eu também quero ferro. Peguei. Pena que madeira não quebra tudo quando você quebra o negócio. Não tô quito. Tô quito. É verdade. Eu sei disso. Eu sou um burro. Onde você pegou o Godinho, Godinho? Caraca, sai daqui, esqueleto. Pós oi, Faira. Sai, mano. Ah, Faira foi muito fácil comer o nosso crepe inteiro. Aham. Davi, quer saber, mano? Bora tampar tudo aqui. Não vai... Ó, Davi, eu vou me sacrificar aqui. Porque essa sumiga sai aqui comigo que eu não espero. Deixa eu voltar aqui. Fecha, fecha, Davi. Sai, volta, volta, mano. Volta. Beleza. Davi, agora bora que... Cabral... Mano, eu falei cabrá. Eu não falei quebrado, mano. Eu falei cabrá, velho. Aqui, mano. A gente vai ter que... A gente vai ter que... A gente vai ter que se acabar. Tem que ser... Que esquisito, o que que é aquilo? Casa? Uhum Não cheira como uma casa Não tô nem mais escrevendo coisas que eu nem tenho Relaxa Ah diabo Para quieto Se for o que eu to pensando Ah vei, não vai para a ali Isso ai é uma dungeon Que você anda nela e escorrega Se o eu cara fica na água Tá Taa Tiago, não vai pra isso aí. Mano. Não, vou te ajudar a matar um monte, mas calma, quero ver o que é que é que é dali. Cara, eu sei que é isso, não vai pra isso aí. Como você sabe o que é isso? Cara, esse aqui tem que se correr, igual um bicho louco, um monte. Mano, o que que é isso? Tchau, esse aqui é petróleo, velho. Não! O que que é isso? Petróleo? Cara, é petróleo, menino. Barra, tp, tia, com 4, 3, 1. Olha onde eu tô. Tá, pega. Falei, velho, que isso aí era uma dungeon. Ah, mas não é aquela dungeon também, né? Ah, é? Nem que eu não posso passar a dungeon pra vocês verem. Mano, se a gente conseguir quebrar, você fica escorregando? Nossa. Ah, velho, que dungeon. Essa dungeon é muita pelona. Morri. Mano, que dungeon é essa? Muito doido isso, né? É, mãe, não acredita. Ô, Thiago, a gente tem que começar a fazer uma casa. E, galera, isso vai ficar pro próximo vídeo. Acho que eu já vou deixando o vídeo por aqui. É, mas hoje, pessoal, já vai ter dois episódios dessa série. Então, fiquem muito felizes, que a gente já vai gravar logo em seguida, né, Thiago? Uhum. Isso vai ser muito bem! E outra, pessoal. Não é sempre... Hoje, eu vou ter postado quatro vídeos. Se eu não me engano. Porque tem aquela nova série que quase perdeu uma... É o pessoal que ele meio que fez eu virar vampiro, né? Ficou o nome do Minecraft e ele virar vampiro. Caraca! Tá vendo? Mas bora fazer assim, a gente posta o vídeo... Tá. Galera, acho que eu vou ficando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. E valeu! Tchau! Fui! Sério, porque a gente tá em... A gente tá empolgado. Tchau! Boa noite! Tchau! Tchau!